Pega o escudo não, velho, o escudo é meu. Ah não, ele pegou a especial, tá de zoeira. Burdua, burdua, burdua. Olha isso, ó. Olha o pneu aí, ó. Corre, corre. Nossa. Meus amigos do canal Gnergamer, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da série Vigilante 8. E nesse episódio, galera, vamos dar continuidade à quest do líder dos coiotes. Líder dos coiotes, que é o Cid. Cid Burn, tá aqui, ó. Quest em progresso. Vamos lá, vou mostrar para vocês o carro que ele usa. É um carro muito legal, um carro que vocês gostam bastante. Olha só, esse é o chefão do mal, Cid Burn. Certo? No episódio anterior, nós enfrentamos bastante Vigilantes com ele. Agora chegou a hora do chefão. O Cid vai enfrentar o chefão dele, o maior oponente dele. Quem será, hein? Vamos nessa? Partiu então, vamos lá. E partilho para a última missão dele, que fica no Novo México, nos Campos de Óleo. Vamos lá, entender qual que é a história aqui da última missão do Cid Burn no Vigilante 8. Já estamos quase finalizando esta série. Olha que legal. O plano funcionou. Agora, convói está se escondendo em um lugar no Colorado. Cid decide. A hora é agora. Para destruir a maior refinaria de óleo do Sudeste. Entendi. A missão aqui é destruir os tanques de óleo. Lembrando que o Cid Burn é um terrorista que está aterrorizando o Estado inteiro atrás. Na corrida para o petróleo. Na corrida para o petróleo, beleza? Então, o objetivo do Cid no Vigilante 8 é liderar os coiotes, que são os mocinhos do mal. O Cid foi contratado por uma refinaria muito famosa do governo para acabar com os concorrentes dele. Tá bom? É isso aí. Ou seja, todo o petróleo do concorrente o Cid vai ter que ir lá e destruir. Então, esta, na última missão do Cid, ele vai ter que destruir os tanques de óleo. Maravilha? Vamos lá então. E aí, Lucas Junk, beleza? Terceira tentativa, rapaz. Vamos fazer a mesma tática, o mesmo esquema, pegar bastante munição. Vamos pegar o máximo de munição possível. Vamos subir aqui nos tanques de óleo. Opa! Nossa, deu ruim já, deu ruim já. Deu ruim já! Vamos para o próximo. Subir nos tanques de óleo para pegar a vida. A vida agora não é nem importante, é mais para pegar o especial, né? Aí, ó. Um tanque de óleo, um tanque já foi destruído. Esse aí, ó, eu vou deixar por último. Burdua, burdua, burdua! Burdua! Vai morrer, fera! Vai morrer! Isso! Boa! John Torque já era. Tem a TSA Blue agora. Tem a TSA Blue agora. Caiu no abismo. Vai levar na cara. Bagassa, bagassa! Vamos descarregar nela aqui, depois nós pegamos vida. Chegou o Zick Clyde. Não, pega a Chessie, pega a Chessie. Não deixa a Chessie fugir não. Pega ela, pega ela. Deixa ela fugir não. Pega ela, que ela está quase morrendo. Especial nela! Pronto! Já era! Agora é o seguinte, galera. Só falta um. Só falta o Zick Clyde. Nós estamos com pouca vida, né? Metade da vida. Vamos pegar mais munição. Certo? Pegar mais munição. E vamos pegar a vida daquele tanque de óleo que eu deixei por último. Peraí, cadê? Puxa filha. Agora quem pegou especial foi ele. Vou pegar o escudo. Ah, esses raios que caem, rapaz. Agora vamos subir aqui no tanque de óleo pegar a vida e mais especial. Assim nós estaremos pronto para começar a enfrentar o convói. O especial do convói é muito chato, cara. Ah, ele veio aqui? Ele veio aqui. Beleza, vamos lá então. Chega aí, filha. Chega aí, amigão. Vou até que eu não me atiro para você. Só não me tranca. Vai pegar escudo, não! Pegou. Pegou isso. Pegou escudo, mas morreu. Beleza. Então agora vamos nos preparar para o convói. Chegou. Chegou, bichão. Chegou com o especial já. Corre. Tomei especial já. Corre. A princípio vamos correr do especial dele. Pois ele persegue. Vamos correr, fugir um pouco aqui então. Ah! É para fugir, cara. É para fugir, cara. Não é para vir de frente. Cara, estou com menos da metade da vida. Isso não é bom. Vai! Corre que o pneu está vindo! Corre que o pneu está vindo! Temos que ficar... Olha, dá para ouvir os pneus, cara. Temos que ficar correndo. Olha o pneu vindo, olha. Olha o pneu vindo. Tem dois. Tem dois vindo. Temos que fugir. Ficar fugindo. Até os pneus se autodestruírem. Acabou? Acabou, beleza. Para cima dele então. Vamos lá. Chega no especial. Chega no especial. Isso, pisa na mina aí. Vamos lá. Vai fugir não, fera. Vai fugir não. Você atira, atira, atira. Ele não perde vida, cara. Muito resistente. Olha isso! Combo em cima dele. Estamos burduando, cara. O cara não perde vida, rapaz. Meu, acabou minha munição. O cara está com a vida pela metade, quase ainda. Pelo amor de Deus. É muito resistente, cara. Vamos atrás de mais munição agora. De longe. Ele também deve estar sem munição. Nós estamos quase morrendo, mas ele também está. Ele também está quase. Ele tem mais vida que a gente. Cara, se ele bater em mim... Se ele bater em mim, nós seremos destruídos, porque ele é um caminhão. Pega o escudinho. Pega o míssil. Estamos com o escudo. Estamos com o escudo. Vamos lá! Corre que o escudo está acabando. O escudo está acabando. Corre! Acabou o escudo. E vem o míssil dele também. Peguei! Eita! Estamos levando umas burdoadas aqui, cara. Não está fácil não, cara. Cadê ele? Cadê ele? Aparece aí, fera. Vai, 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 vai. Ah, não! Ele pegou a especial. Está de zoeira. Vida, 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 vida! Ah, mano. Olha o pneu aí, ó. Corre, corre! Nossa! Tomei na cara. Dois pneus. Ainda bem que nós pegamos vida, hein, galera. Ainda bem. Bom, deixa eu destruir esse tanque de óleo. Porque destruir o tanque de óleo também é o objetivo da missão, tá? Nossa missão é destruir os tanques de óleo. Tem esse aqui também. Maravilha! Pegar aqui o coisinho. Opa, tem um escudinho aqui. Ô, Jean, esse jogo é pra... É... Pra Playstation 1. Pega o escudo, agora vamos atrás dele. Ele está aqui já. Chega aí, amigão. Estou de escudo. Burdua, burdua! Burdua! Filha da mãe, cara. Mas burduamos ele. O cara está com vida ainda. Eu e... Opa! Achamos uma vida! Beleza! Maravilha! Beleza! Agora vem! Vem, fera! Agora eu vou descarregar. Combo em você! Toma! Errei! A mira está atrasada. A mira está atrasada. Essa mira amarela é muito ruim. Ela fica atrasada. Ela fica atrás do oponente. Tem que esperar ela acabar. Ah, ela vai pegar o escudo. Pegou o escudo, né? Está quase morrendo. Cara, é só acabar o escudo dele. É só acabar o escudo dele. Ele não tem munição. É só acabar o escudo dele e correr para o braço. O escudo é meu. Pega o escudo não, fera. O escudo é meu. Acabou o escudo. Combo nele. Combo nele. Isso! Está quase! Está quase! Ué? Oxe! Não saiu? Pera! Ufa, cara! Até que enfim, hein? Meu Deus do céu! Meu amigo, com certeza! Esta foi a missão mais difícil de todas. Oito minutos! Eita! Caminhão difícil! Mas valeu, hein? Valeu, cara! Vamos ver agora a historinha do Sidburn. Vamos ver a história dele. Ele está parado na pista e tal. Chegou o governo, o governo corrupto e pagou ele. Pronto, é isso aí. Ele cumpriu com o objetivo dele. Ah, mas ficou sem combustível. Vixe! Sem posto nos próximos 160 quilômetros. Pois é, né, amigão? Você acabou de destruir todos os combustíveis, os postos de combustíveis, todas as refinarias, os tanques de combustível. Agora não tem combustível? Vai ficar aí para o resto da vida. Pois é, o mal nunca vence, né, galera? Mas é isso aí. Lembrando que o Vigilante 8, a história do Vigilante 8 é os coiotes, que são essa galera aqui, que é o pessoal do mal, liderados pelo Sidburn, que é este rapaz aqui, eles têm o objetivo de destruir toda a concorrência petrolífera do Estado. Então o Estado corrupto foi lá, pagou ele, porque ele cumpriu com a missão. Esse é o objetivo aqui dos coiotes do Vigilante 8. Já os Vigilantes, por sua vez, eles devem proteger o Estado. Proteger o que lhes resta de combustível e de postos de combustível. Beleza? Então, galera, é isso aí. Então esse vídeo vai ficando por aqui, esse episódio vai ficando por aqui. Finalizamos todas as quests dos coiotes, do pessoal do mal. E no final tivemos o Sidburn. Maravilha? No próximo vídeo vamos continuar com a quest do Dave. Ele também é um dos líderes, um dos chefões aí dos Vigilantes. E depois vem o convói. Maravilha? Então muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.